E aí família, tudo verde com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe o like e já se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho da notificação e mande esse vídeo para um amigo palmeirense. Compartilhe para a gente chegar logo a 100 mil inscritos, tá bom gente? Olha, eu também não vou soltar a vinheta hoje, preciso gravar o mais rápido possível. Daqui a pouco estou indo para o dentista, gente, vou arrancar três dentes hoje, tá? Então eu tive que adiantar para hoje porque semana que vem vai parar tudo. Então provavelmente eu vou ficar sábado, domingo de molho, já vou deixar alguns vídeos preparados aqui para vocês. Então por favor, gente, eu conto com o apoio de vocês para vocês deixarem like e entrem aqui no canal. Ah, o YouTube não está me notificando, infelizmente é algo que está fora do meu alcance e eu não tenho o que fazer. Volte aqui no canal amanhã porque com certeza vai ter um vídeo, eu vou deixar o videozinho aqui preparado para vocês porque eu vou estar com a cara desse tamanho sem poder andar, falar direito porque eu vou precisar ficar de repouso, né? Então por favor, eu peço o apoio de vocês. Então hoje eu vou fazer mais um Cássia Responde, eu deixei uma foto minha na comunidade, o pessoal fez algumas perguntas. Eu vou responder aqui para vocês. Então fiquem comigo até o final, por favor. Também é uma coisa que eu peço para vocês assistirem o vídeo até o final e depois deixarem os comentários de vocês aqui. Tem algumas perguntas polêmicas, mas bora lá, né? A gente gosta de responder essas perguntas polêmicas também, tá bom? Então vem comigo e já deixa o like, por favor. Eu vou começar com a primeira pergunta que foi o Pedro, bem-vindo. Oi Cássia, sou de Campo Grande. Primeiramente quero dizer que adoro seu canal. O Palmeiras desde a final da Copa do Brasil para cá está sempre decepcionando nos jogos ditos grandes. Sabe, na hora do vamos ver o time parece sempre pipocar e falta espírito de realmente querer a vitória. E não acredito ser o técnico responsável, pois de lá para cá tivemos vários e o time continua decepcionando na hora do vamos ver. Gostaria de saber o que pensa a respeito e qual seria a sua opinião. Uma possível solução. Desde já agradeço e que Deus te abençoe para a sua caminhada. Muito obrigada pelo seu comentário. Gente, a minha solução seria mandar todo mundo que está ali embora, né? Deixar, sei lá, três, quatro e do resto dispensar. Mas eu sei que isso não vai acontecer agora. Realmente falta o que esse torcedor falou. Falta o espírito vencedor. Isso falta nos jogadores do Palmeiras. De 2015 para cá a gente não vê mais aquela identidade dos jogadores que tem vestindo a camisa do Palmeiras. Isso falta. E realmente o problema está acima de qualquer técnico. Tanto que passou o Felipão, está passando o Luxemburgo. Não sei quanto tempo o Luxemburgo vai durar no cargo. E nada muda. Então você vê que realmente o problema está nos jogadores que não têm comprometimento. Não sabem o que é vestir essa camisa. E eu não sei qual a solução. A minha solução seria... Estou sendo radical aqui. Mandar quase todos embora e contratarem novamente. Ou deixar, dar espaço mais para os meninos da base. Porque eu tenho certeza que como eles estão vindo com humildade lá de baixo, né? Eu quero dizer por conta de estar vindo da base. Eu acredito que eles teriam muito mais para mostrar dentro de campo do que os caras que estão aqui já há anos e já estão acomodados, né? Talvez essa seria uma possível solução. Quero saber o comentário de vocês. Deixo aqui qual a solução para esse time acomodado do Palmeiras. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta um pouquinho polêmica. Você prefere Leila Pereira ou Paulo Nobre? Observação. Apoio o Paulo Nobre. Foi o Eduardo Mulher que mandou essa pergunta. Tá, eu prefiro o Paulo Nobre, tá? Por tudo que ele fez para o Palmeiras. Por tudo que ele foi ao Palmeiras. Só que isso não quer dizer que se a Leila se candidatar, se a Leila consequentemente for presidente do Palmeiras um dia, ela vai ser uma má presidente, né? Algo que não tem como a gente prever. Eu acho um assunto polêmico porque a torcida sempre vai ficar dividida. Na verdade, meu sonho seria que as duas forças se unissem, né? Tanto no financeiro da Leila quanto no financeiro do Paulo Nobre. O amor do Paulo Nobre também, mas eu sei que isso nunca mais vai acontecer. Inclusive, já estou prevendo guerra aí quando o Paulo Nobre e Leila forem disputar a presidência do Palmeiras porque todo mundo vai ficar dividido. Eu estou falando que eu prefiro o Paulo Nobre por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, né? Mas, gente, não sei. Se não sei, eu fico meio em cima do muro sobre esse assunto. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês votariam o Paulo Nobre à presidência, vocês dariam uma oportunidade para a Leila. Qual seria a posição de vocês sobre isso? Deixe aqui nos comentários também, tá bom? É de AF. Se os clubes virarem empresa, quem poderia ser o dono do Palmeiras? Nobre ou Leila? Ou algum magnata estrangeiro? É muito complicado esse negócio. Será que isso pode acontecer um dia, né? Dos clubes virarem empresa, qual seria o benefício que isso traria para os clubes? Financeiramente seria algo bom? Bom, se o clube virasse uma empresa, eu acho que a Leila conseguiria administrar bem. Eu acho ela uma boa administradora. Inclusive, não é à toa que ela tem a Crefiz, a FAN, né? E a empresa dela só cresce. Mas o Paulo Nobre também tem um financeiro muito bom. Também é um bom administrador, porque ele conseguiu elevar o nível do Palmeiras, né? E conseguiu fazer muitas coisas boas aqui. Mas enfim, gente, eu acho que está um pouquinho longe ainda dos clubes virarem empresas. Ou não, né? As coisas estão evoluindo tanto. Deixa o comentário aqui de vocês. Se vocês queriam, não queriam. Enfim, deixa aqui, tá bom? Mas, Fran, o que falar da gambasada? Foram salvos pelo... Covid, né? Pra não falar o outro. Mas eu acho que não tem problema falar nada não, gente. Pelo menos de todas as vezes que eu citei o nome aqui, não aconteceu nada com o canal. Do rebaixamento, ou você acha que esse paulista vai ter um final? Eu acho que eles se salvaram. Eu acho muito difícil o campeonato paulista voltar, né? Até porque a gente não sabe até quando vai essa paralisação. Que eles se salvaram, isso é nítido. Mas, gente, é por um bem maior, né? Estamos todos unidos. Se fosse ao contrário, eu acredito que o torcedor corintiano também entenderia alguns, né? A gente fica triste porque tem a rivalidade, né? A rivalidade, pô, quem não queria ver o Corinthians caindo no paulista? Puts, ia ser zoado eternamente. Tipo, sem argumento nenhum, né? Pra debater com a gente. Mas eu acho que pelo bem maior, isso deve paralisar. Se não voltar, infelizmente, vai ter que anular esse campeonato paulista. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez por uma surpresa aí, ainda finalize pelo menos as duas últimas rodadas que faltam pra acabar a fase de grupo. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Pode ativar o sininho da notificação aqui do canal, que eu vou sempre trazendo informações pra vocês sobre esse assunto, tá bom? Carlos Alberto Munson. Quando a base que foi prometida será efetivamente utilizada? A lante agora não foi testada e é melhor que Lucas Lima e Rafael Veiga. Eu concordo, até acho que com a chegada do Rony, Verão, o Wesley, que tava tendo muito espaço, perdeu um pouquinho, né? Agora tá sendo os quatro ali na frente. Patrick de Paula perdeu a oportunidade também pro Ramirez. E isso tá tudo muito estranho. Mas sobre a Lanzinha, eu concordo totalmente com você. Inclusive, a gente já até bateu isso em Nives, gente. E dizem que é por conta do porte físico dele, que ele é muito magrinho, baixinho. Eu acho isso apenas uma desculpa, porque se o cara é fera, não importa o físico dele. E eu já falei isso outras vezes. O Scarpa, quando chegou no Palmeiras, era só o pozinho da rabiola. Foi ganhando massa, massa e conseguiu, né? Então, acho que é só uma desculpa mesmo do Palmeiras de não querer utilizar o Alanzinho. Daqui a pouco vai pegar o menino, vender e fazer dinheiro como era antigamente, né? Eu concordo totalmente com você. Com certeza, eu utilizaria o Alanzinho, testaria ele, porque Lucas Lima e Veiga não dá mais, né? E o Scarpa, o Luxemburgo, não quer colocar ele como um meia. Então, eu acho que essa seria a solução. Vi draçaria do Zé. Sempre presente aqui, né? No canal. Em uma live, você deu no meio de um cara que disse que era pra só pagar a Vante e pararem de reclamar. Você continua com a mesma postura? Qual o valor que você gostaria que fosse o ingresso? Gente, esse é um assunto a ser debatido também. Continua com o mesmo pensamento. É porque ele falou assim, ah, para de reclamar e paga o Avante. Algo do tipo, nem lembro exatamente. É só cada um pagar o Avante. Mas nem todo mundo tem a condição financeira pra isso, né? Então, por isso que eu acho que a gente não pode olhar só pro nosso umbigo. Ah, eu posso pagar R$100 de Avante. Beleza, você paga. Tem gente que não pode, que quer ir apenas em um jogo no mês e não tem como pagar R$100 no ingresso. Sai muito caro. E eu acho que sim, um preço justo seria R$50 inteira, pelo menos o Gol Norte. R$50 inteira. Outros setores ali também, sei lá, superiores, né? Pagar R$50 inteira e R$25 a meia. Porque, gente, todo mundo, todas as classes conseguiriam ir aos jogos. Ah, eu quero só dois jogos no mês. A pessoa conseguiria ir. Então, acho que o Palmeiras deveria olhar com carinho pra isso, porque o Palmeiras é de todos. Não é assim, né, que eles fizeram a campanha aí, o Palmeiras é de todos. Mas isso só no papel, né? Porque nessas atitudes não parece. A Débora dos Santos falou, por que tanto ranço do Lucas Lima? Ah, eu tenho um ranço eterno do Lucas Lima. Eu nem queria que ele fosse contratado. Quem me acompanha aqui no canal sabe. Mas ele veio estar aqui, eu vou fazer o quê, né, gente? Infelizmente, eu tive que apoiar. Mas eu não queria o Lucas Lima aqui, porque no último ano dele no Santos, ele não jogou merda nenhuma. Então, o que o Lucas Lima fez pra merecer estar no Palmeiras? É só o Palmeiras mesmo, né? Então, não gosto dele. Ele veio, não mostrou. Pra que ele veio? Porque quando ele foi contratado, eu falei, vou apoiar, mas eu quero que ele mostre dentro de campo o porquê que a gente foi buscar ele. E até agora, nada. É o sono, Lucas Lima. Tá quase virando o Felipe Menezes, que eu postei no vídeo ontem das perebas. Gente, se vocês não assistiram, assistam esse vídeo. Ficou muito show. Muito show. Vou deixar linkado aqui no card. Aqui ou aqui? Acho que é aqui. No card. Então, assistam lá, tá bom? Eu falei do sono Menezes e o Lucas Lima tá virando um sono também, né? Enfim. Vou finalizar aqui com a última pergunta pra não ficar muito grande, tá bom, gente? Já deve estar enorme o vídeo aqui. É... Eu sou no... Eu sou no... Esno... Senhor... Que... Isso é um nome ou é zoeira? Gente, desculpa, mas eu não consegui ler. Errou! Se você pudesse tirar dois membros do Palmeiras, qual seriam e por quê? Sério que tem que ser só dois? Tá, vamos lá. Tiraria Lucas Lima e tiraria Marcos Rocha. Ou tiraria o Ramires e Lucas Lima. Ai, gente, agora vocês me pegaram aí. Enfim, Lucas Lima pelos motivos que eu acabei de citar. Ramires porque foi contratado e ganha um milhão por mês pra viver na DM e quando tá disponível não fazer merda nenhuma. E Marcos Rocha porque ninguém aguenta mais a Avenida Marcos Rocha também, né? Mas Marcos Rocha é mais difícil porque nós não contratamos um lateral direito ainda. Então, acho mais difícil. Enfim, tem outros aí. Eu faria um limpão no Palmeiras. Eu mandaria mais uns ali embora, né? Não só esse, mas vou citar esses três aí pelos motivos que eu acabei de citar aqui pra vocês. Enfim, gente, então é isso. Queria agradecer a você que ficou no vídeo até o final. Voltem aqui pro canal amanhã. Vai ter outro vídeo. Eu vou deixar preparado aqui pra vocês mesmo que eu vou estar com a cara inchada. Então, já vou finalizar esse vídeo. Já vou gravar outro aqui, tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Compartilha o vídeo, gente. Só isso que eu peço. E você que tá perguntando também a Cássia, como ajudar o canal, nós temos o Seja Membro, tá? Está aqui linkado aqui embaixo. É o primeiro link. Ajude o canal e Seja Membro. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra.